Quando precisar de corar Pra algumas coisas que iludam Sentir o peso da idade E ver que algumas coisas não mudam Se sentir que o tempo foi perdido Se ainda estiver em perigo Saiba que estarei aqui com ti Mesmo que não tenha entendido Tão longe, tão longe Eu vivo tão longe, tão longe Lute como se isso não tivesse fim Viva como se isso não fosse ruim Finja que a tempestade tá perto do fim Que o sol voltasse a brilhar só por ti Então vai, então vai Sonhar, então vai Lutar, então vai Então vai, então vai Sonhar, então vai Lutar, então vai E pra todas as dúvidas, é no sonho, é a resposta Pelo erro e sina de dinheiro vira mar de bosta Briguem com a vida, com a morte, vivo uma aposta Ando com a segurança na cintura, Deus no coração, eixo nas costas Um moleque sonhador, cheio de caô, só queria fazer rima, era um preto sofredor Cansado de preconceito na vida, achava a cabeça Tá na degrau, tá sobre ele, além de vocês, então não corta a minha brisa Não adianta olhar pro céu com muita fé em pouca luta Quando tudo desataimento continua, se racia virou doença Rap virou a cura, me sinto tão em casa Quando eu tô na rua, meu sorriso virou ofensa Rap virou minha crença, jogo da vida tá aí Ergue essa cabeça, toma 10 e vai jogar, não importa o que aconteça Vira mesa e todo dia terá gostinho de sexta vez Então vai, então vai Sonha, então vai Luta, então vai Então vai Então vai Sonha então vai Lota então vai Obrigado as pessoas que sempre acreditaram na ideia Hoje a gente tá na saga das notas Porque o compromisso tá sempre com a gente Paz